Música Os ataques são muitos, tanto em relação a escola pública, quanto a questão dos profissionais. Particularmente a questão dos processos de privatização. Em Campinas a gente teve aprovação recentemente da lei das OS, que abre a possibilidade da oferta da educação, que está sendo feita não pela administração pública direta, mas através dos conveniamentos da parceria público-privado. Essa é uma medida, uma iniciativa de política pública que está sendo implementada em vários estados, que nós entendemos virá para colocar a educação a serviço do empresariado, a serviço do capital e dos seus interesses, que é formar uma classe trabalhadora cada vez mais moldada aos seus interesses de subordinação, de submissão a lógicas que não nos interessam como educadores. O resultado da conferência foi muito bom, o resultado do texto final foi muito bom, mas quando encaminhado para o executivo, retiraram as dificuldades de você terceirizar a educação, retiraram as dificuldades de você entregar as verbas de educação para grupos privados, retiraram as formas coletivas de participação, tudo isso foi esvaziado. Marcadamente foi retirado muito claramente a discussão de gênero. Eles trouxeram as pessoas das nave-mães com uma série de mentiras, dizendo que eles iam perder o emprego, que fosse aprovado o documento, eles iam ser demitidos, que era tudo mentira. Novamente, como é prática nesse governo, fizeram aprovação em um dia. Campinas, que tem um debate de educação infantil muito avançado, não incluir na sua pauta a discussão de gênero, nós vamos ficar refém desse tipo de violência que as crianças trazem de casa. E entre nós também, nós precisamos debater, as mulheres estão se colocando nos espaços e questionando mesmo o lugar em que elas ocupam. A necessidade das mulheres estarem à frente, das mulheres ocuparem os espaços de decisão. Nós, educadoras infantis, somos maioria mulheres. Isso tem uma explicação, tem a ver com essa questão de gênero. Então, tudo isso deve estar presente no nosso cotidiano. Tentamos, diversas vezes, abrir debate com a Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação não compareceu a nenhum dos chamados que a Câmara fez e a base governista, que é majoritária na Câmara de Campinas, se recusou a garantir o cumprimento daquilo que é o mínimo da função da Câmara de Vereadores, que é o de convocar responsável pela política pública quando tem alguma coisa errada acontecendo e ele tem a obrigação de lá explicar para nós. A Câmara se recusou a fazer isso, infelizmente, porque existe uma maioria coesa que apoia esse projeto de privatização da educação em Campinas. A cidade de Campinas, assim como todo o estado de São Paulo, vive também de um governo que há mais de 20 anos vem abandonando a educação pública no estado. E o seu último golpe, chamado de reorganização, vai levar o fechamento de muitas, inúmeras escolas aqui no estado de São Paulo. A lógica é fechar escola e abrir presídios, fechar escola e fazer com que o braço armado do estado de São Paulo extermine a juventude pobre e negra nas periferias. Reorganização que o governador está propondo, essa reorganização, na verdade, quando ele propõe separar os alunos de primeiro ao quinto ano, de sexto ao nono ano, ensino médio, isso vai fazer com que haja muitos alunos na sala de aula, fechamento de escola e desemprego aos professores do estado, isso vai piorar a qualidade do ensino. A experiência nossa aqui em Campinas com as Naves Mãe, que foi já um princípio desse processo de privatização, coloca para a gente uma realidade muito difícil. Para vocês terem uma ideia, os profissionais das Naves Mãe, eles são profissionais que ganham metade do que a gente, eles trabalham mais horas, as salas são mais superlotadas e eles não têm o que nós ainda temos, que é um projeto e um processo de valorização durante a carreira. E aí o que significa para a população? Que as nossas crianças vão estar sendo atendidas em condições cada vez mais precárias e não lhes vai estar sendo garantido o direito a uma escola que eduque para a vida, para o crescimento, para a autonomia. Então é realmente um processo muito grave e que afeta a todos nós. Nós estamos vivendo uma realidade muito dura nas unidades do SESI e SENAI. O SCAF, representante da Fiesp, quando foi candidato a governador, ele veio com uma proposta de qualidade total nas unidades do SESI, ampliando o ensino para o ensino integral. E agora ele ameaça fechar essas unidades do ensino integral, alegando que está tendo uma crise e redução de receitas, gerando aí um clima de terror entre os professores e entre os pais e os alunos, porque os alunos também não sabem para onde vão, tendo em vista que a rede pública que poderia acolher também está fechando classe. É muito importante ir para a rua e denunciar o sucateamento que o governo do estado, o governo municipal, o governo Jônia, faz da educação. Transforma a educação em mercadoria, privatizam. Discute a educação não como um bem, que abre perspectiva para gerações, para a juventude, para ter sonho, para ter uma vida de melhor qualidade. O pessoal está aqui junto, na luta, firme, somando nessa batalha, porque sem educação nós não temos um país de futuro.